Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Santander, encerrando contas da galera por desinteresse comercial eu não vou dizer aqui pra vocês que está cancelando em massa, apesar que os membros me mandaram mensagem que oito colegas deles, três do outro, três do outro, também tiveram contas canceladas mas vamos se manter apenas ao que nós temos aqui de informações dos membros, né? tivemos aí e-mails, cinco e-mails de membros do canal com a conta cancelada, encerrada pelo Santander dois membros do canal Black Card Luxo com a conta encerrada mais três amigos de um membro do canal com contas encerradas também do Santander por desinteresse comercial, vamos dar uma lidinha o que está acontecendo referente ao tema todas as cartas são iguais, apesar que eu recebi aqui todas as cartas o texto só muda o nome da pessoa e o cartão, o restante é tudo igual é sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje pois é gente, o facão começou com todos os anos, janeiro, fevereiro e março é os meses de encerramento de conta pelo banco por desinteresse comercial para mostrar para o banco central que existe uma auditoria forte dentro das instituições financeiras e por sinal, acontecendo o cancelamento da galera por desinteresse comercial e aí eu vou ler para vocês o que o Santander vem mandando para os clientes, né? eu vou não expor o nome das pessoas que estão aqui mas a carta é idêntica para todos, tá? vamos lá fulano de tal, o nome dele, São Paulo, a data então aparece assim, por exemplo encerramento do relacionamento, veja todos os produtos a ser encerrados prezado senhor ou senhora, verificamos que a movimentação da sua conta não está de acordo com os padrões esperados para o seu perfil o qual é definido a partir das informações cadastrais que você nos forneceu e outras fontes disponíveis portanto estamos iniciando o processo de encerramento da mesma conforme previsto nas condições gerais de abertura de conta e da contratação de produtos e serviços pedimos a gentileza de comparecer à agência até 30 dias para resgate de aplicações financeiras saques ou regularização do saldo da conta e cancelamento de seus produtos bem como a entrega do cartão e do talão de cheque e folhas que eventualmente estejam em seu poder caso não compareça nesse prazo o processo de encerramento seguirá seu fluxo igualmente qualquer saldo existente ficará à sua disposição nas agências após o encerramento você poderá continuar pagando seus financiamentos se tiver mediante a boleto bancário Atenciosamente, Santander, Brasil e duas assinaturas de quem autorizou o encerramento da conta no outro membro é a mesma coisa, só muda a data por exemplo, isso vem acontecendo desde novembro para cá então de novembro, dezembro, janeiro, fevereiro e março são os meses que pode acontecer isso então se você receber uma carta em novembro, dezembro, janeiro, fevereiro e março isso é natural pelos bancos nos outros meses também acontece, mas com a menor frequência eu nem vou ler de novo as cartas aqui que chegaram para mim porque é tudo igual, só muda o nome da pessoa e por que eu estou trazendo esse assunto para vocês? porque vocês leram comigo aqui na carta onde o banco menciona movimentação diferenciada movimentação suspeita baseado ao comportamento das pessoas e aqui no canal, vocês sabem que eu prego muito para que vocês tenham uma vida financeira uma educação financeira de qualidade se fosse para que eu quisesse que vocês entrasse aí numa bola de neve se eu quisesse fazer um vídeo polêmico trazendo vídeo para vocês aqui aperta o botão, liberando fácil, clica aqui não é meu perfil eu não tenho esse ar de querer fazer com que vocês entrem numa bola de fogo e não saia dela de jeito algum aqui nós postamos diariamente vídeos explicamos sobre bancos, conta corrente de investimentos entre muitos outros assuntos no entanto, eu gostaria que poder explicar para vocês o que é isso e como que isso acontece e só para que vocês saibam eu muito triste estou por saber que esses membros que me mandaram esse e-mail são membros próximos de mim são colegas que estão no Black Card Luxo são colegas que estão no Iniciante, no Pleno no Amo Alta Renda são inscritos do canal que me conhecem e muito triste estou por ter sido essas pessoas porque nós temos um vídeo no canal onde nós mostramos assim quer pagar para ver esse vídeo e muitas pessoas que vêm perdendo suas contas com o banco às vezes tem vergonha de falar perdeu a conta, não quer se manifestar é um direito, não tem nenhum problema mas chegar a esse ponto de você perder uma conta por movimentação que o banco geriu ali como suspeita não é legal para você então, diante do que está acontecendo eu estou aqui para poder orientá-los para tentar evitar que você seja mais uma dessas pessoas que estão perdendo a conta no banco e nos bancos por movimentação suspeita quando você tenta movimentar uma conta em um banco de forma acelerada ou seja você começa a jogar dinheiro no PIX para o banco de todos os valores só que você se esquece que até essa data aqui você malemar conseguia mandar mil reais para o banco para fazer uma movimentação do nada a sua renda cadastrada é dois mil, três mil, quatro mil cinco mil, vinte mil reais e do nada você começa a aparecer com cem mil com duzentos mil na conta do banco ou seja você fala para os seus colegas para os seus amigos manda para mim que eu mando para você manda para mim que eu mando para você acreditando que você nunca vai ser pego fazendo isso e aí acontece isso que está acontecendo aqui agora movimentação suspeita movimentação fraudulenta você fralda uma movimentação para poder gerar mais limites você fralda o sistema para poder mostrar que você tem uma renda maior você chega até mesmo a enfrentar um gerente para falar olha aqui minha movimentação é cinquenta mil reais é cem mil reais sendo que na verdade você sabe que você não ganha isso você jamais teria uma renda como essa mas no seu íntimo fazendo isso vai agradar você vai vir coisas boas e pode acontecer isso pode realmente com essas grandes movimentações você ter realmente conseguido um cartão Santander Unlimited você pode conseguir um cartão Unique você pode ter um Smiles Infinity um Decolar Infinity um Platinum Elite você pode ter uma linha de crédito robusta você pode ter um financiamento de casa de carro aqui aqui no canal Black Card Luxo três membros com financiamento imobiliário perderam a conta por desinteresse comercial e aí você se pergunta como Leandro se eu fiz financiamento imobiliário o banco fez toda uma análise não senhor financiamento imobiliário é um outro departamento que faz que estava ligado a Accenture que não tem nada a ver com o banco Santander a agência a sua conta não tem nada a ver com a análise que foi feita pela Accenture então uma coisa é um financiamento imobiliário uma coisa é você ter os produtos do banco cartões de crédito cheque especial empréstimo entre outros mais no entanto quando o banco toma uma decisão como essa você vai arcar com todos os ônus e bônus também então se você tem um financiamento imobiliário e você tinha uma taxa de juros X e ela é atrilada a conta corrente você vai ter que discutir isso daí com o gerente com o advogado para ver se o banco não vai ceder para você ter que pagar a menor taxa porque muitos fazem o financiamento imobiliário com uma taxa X por ser cliente do banco deixa lá mil reais na poupança movimenta o cartão não paga a tarifa e teoricamente você não teria que pagar as taxas abusivas do financiamento imobiliário então se você chegar a esse ponto de ter a conta encerrada por desinteresse comercial é porque você pagou para ver né então eu aconselho vocês caso queiram se manter relacionamento com todos os bancos evitem fazer essas grandes movimentações porque chega um momento que no início é natural fazer isso né você faz aqui faz ali só que depois todo mundo vem fazendo então essa quantidade de pessoas que vem perdendo ponta por movimentação financeira é por não saber movimentar se você é um cliente que paga suas contas rigorosamente em dia né paga os boletos paga os cartões de crédito recebe o salário não tem cancelamento por desinteresse comercial eu Leandro tenho conta do Santander já falei na live que eu gravei ontem dia 2 de fevereiro de 2002 eu sou cliente do Santander desde a época do Banco Banespa que virou depois Santander que depois comprou o Banco Real eu nunca tive conta cancelada por desinteresse comercial de banco tenho conta no Bradesco Prime Itaú Caixa Econômica Banco Brasil Banrisul BRB Santander eu nunca tive conta cancelada por desinteresse comercial desses bancos por quê? porque eu não faço essas movimentações eu nem tenho tempo pra isso e eu fico vendo essas pessoas fazendo essas movimentações doidas aí é uma loucura e eu não estou dizendo prestem atenção eu não estou dizendo que esses colegas fizeram isso porém na carta o banco pegou movimentação suspeita então alguma coisa aconteceu um cara que tinha uma renda de 10 mil movimentou mil, mil, mil de repente pula pra 100 mil aí durante dois meses três meses movimentou 100 mil do nada para volta pra mil o que o banco pensa? porque se você é um cara que movimenta 50 mil todos os meses isso tem que ser todos os meses se você movimentou um, dois, três parou voltou pra 10 o que está acontecendo? como que cai tanto uma movimentação? que empresa que é essa? dá 10 mil do nada vai pra 50 de 50 cai pra 10 de 10 vai pra 15 então alguma coisa tem de estranho tem coisa errada você precisa andar numa linha linear e mostrar pro banco que você realmente tem uma movimentação que é decente que é idônea e vocês sabem muito bem que muitas pessoas que são malandras não gostam de ouvir isso querem que fica falando que é não sei o que que blá 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 é a pura verdade vocês estão diante de uma pessoa que está literalmente envolvida com banco desde os 16 anos de idade e eu tenho conta nos bancos desde a minha época de 16 anos de idade então assim experiência com isso é o que eu mais tenho e vendo isso acontecer é o que eu mais sei que acontece então é mais um vídeo aqui pra ajudá-los a evitar que vocês passem por isso que possam continuar tendo a conta sem perder aí o seu lastro com o banco tá certo? tá aí pra vocês mais um vídeo que ficaram espertos atentos a essas movimentações pra que você não seja mais um pra contar a história tá certo? pessoal eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo vamos para os abraços então Maurício Bueno um grande abraço Emerson Jack um grande abraço Curiosidades e Diversão um grande abraço Antônio Jackson um grande abraço Solange Andrade um grande abraço pra você também pessoal eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo até o próximo fiquem com Deus Tchau Tchau Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto